Ouro, é esse vídeo? E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da Loja Júnior Som O vídeo de hoje é a playlist de hip hop que os inscritos pediram aí Então fica ligado aí, vamos fazer essa playlist zona pesada no gravão na Pérola Negra E eu quero mostrar pra vocês ali uma surpresa que a galera também pediu Então acompanha aí pessoal E aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha que sacanagem Bateram na minha salveira, aqui amassaram a minha tampa, arranharam ela toda Mas eu vou fazer a playlist mesmo assim Se fosse uma época atrás eu não ia nem fazer, que eu ia ficar bolado Se der um risco na minha roda eu deixo até de sair com o carro de chateado Mas a gente tem que mudar galera, isso aqui é só um bem material A gente trabalha pra ter, a gente tem que cuidar Mas a gente não pode viver pra isso aqui não, tá molecada? Amassou, vou pegar, vou mandar arrumar E é isso aí, bola pra frente, nossa felicidade vale mais que isso aqui Fechou? Então bora lá, segura a playlist aí que o grave tá pesado Dá uma olhada aí Olha aí o que vocês pediram aí, a novidade, ó, nesse vídeo Coloquei os zeros de 800 pra fazer essa playlist aí A galera pediu nos comentários Então vamos dar início aí, a primeira música A pedido do Jefferson Silva All Star, não julgue Tá vendo aquele moleque ali Eu era exatamente assim quando eu era menor Solto no aqui pra todo dia inteiro O chãozinho fofoqueiro Já não havia nada a gente E é isso aí, o que vocês poderiam chegar Agora sim Música Segunda música aí, ó Aleph Santos pediu Bagaceira, Dan Lelis Dá uma olhada aí Música Nossa terceira música aí, ó Daniel Moraes pediu Amor Bandido, Dan Lelis Olha aí Essa aqui tem que tocar com a tampa fechada, né galera? Não tem jeito não Olha aí a pancada Vamos aumentar Quarta música aí O Edson Bezerra pediu Hungria, beijo com a tampa Pessoal que tá em casa assistindo aí Que curte som automotivo Fala pra mim Quem que nunca colocou uma música do Hungria Com fone de ouvido E ficou deitado na cama Imaginando aquele gravão Quando você fosse comprar seu carro Quando você fosse montar seu projeto Então é isso aí galera Não desacredita do seu sonho não Que logo, logo você vai ter seu carro Com um somzão aí também O Hungria é o cara que eu quero conhecer mesmo Quero dar um abraço nele E agradecer que ele foi um cara que me incentivou Desde o começo com a letra da música dele Eu sempre acreditei que eu consegui ter meu carro Meu som E eu sou fãzão do Hungria Eu quero conhecer ele um dia ainda Beleza? Tamo junto galera Vamos soltar o Hungria aí Quinta música aí Felipe Augusto pediu Projeto M Misael Galera, vamos passar para a nossa sexta música aqui da playlist Lucas Campos pediu Hungria provavelmente Essa aqui tem que bater também fechada Olha a cacetada que ela dá Dá uma olhada nisso Vamos aumentar aqui pessoal Olha aí Vamos passar agora para a sétima música aqui Menor do Grau pediu Racionais Ele não colocou qual música Então eu escolhi uma aqui Dá uma olhada aí galera A corneteira até andou para trás Com 405 e média Olha que isso é pesado Então vamos ver aí Galera do Grau pediu Racionais Galera do Grau pediu Racionais Galera vamos passar aqui para a oitava música da nossa playlist O Gabriel que pediu aí Som de Play Bom Motivo Olha a fonte aí Está cortando de 80 aqui Banda 8000 Responsável pelos gravão Então vamos dar uma olhada aí Como é que vai ficar essa música aí do Som de Play Bom Motivo Salve aí para o Gabriel Galera do Grau pediu Racionais Galera do Grau pediu Racionais Nona música da nossa playlist aí Thales e Gil Imprevisível Tribo da Periferia Olha aí que bacana essa música galera Galera do Grau pediu Racionais Galera vamos passar para a nossa última música da playlist aí Para fechar com chave de ouro Ei caramba atrapalhou nós aqui Galera aqui é ao vivo Já recebi já vou mostrar para vocês aí Vamos aproveitar para o vídeo ficar mais top ainda Que isso cara Recebida anticor Vamos dar uma olhada aqui o que é galera Olha aí pessoal Adesivo Aí galera Até recebi uma cartinha aqui ó Espero que você goste do nosso produto E possa apreciar Produto de qualidade da anticor Ó Top demais Queria estar agradecendo aí o pessoal da anticor Top demais os boné Gostei muito Vou estar sempre usando os vídeos A galera sabe que eu estou sempre de boné Obrigadão Pessoal para fechar aí com chave de ouro Fabiano Castro pediu para estar tocando aí Tribo da Periferia Pirata da Esquina Dá uma olhada aí no gravão Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí da nossa playlist A próxima playlist aí vai ser de eletrônica Tá Então já escreve no comentário que as músicas vocês querem Fazer uma seleção com 10 músicas aí top de eletrônica Fechou? Tamo junto O próximo vídeo agora que eu vou fazer na Saveiro Vai ser tocando a música nova do Hungria Tá Chovendo Inimigo Então dá uma olhada Eu vou dar uma préviazinha da música Só para a galera ver O estrago que o Eros de 800 faz aí ó Com água na lona Olha aí Tá ligado? E graças a Deus Loja sempre lotada Cliente contente é maior satisfação A cada batida os alarmes disparam A melhor sensação existir Júnior Sol Júnior Sol